O evento organizado pelo Diretório Central de Estudantes da União Oeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, foi no Parque de Exposições Jaime Canejunio, na tarde e noite do sábado. O Festival de Música já está na 15ª edição e foi retomado após 5 anos suspenso. Desde 2019, sem o evento, o DCE da gestão Voz e Vez decidiu retomar o evento, porque ele é um dos mais importantes e visto esse meu treo, já estava no calendário de eventos há muitos anos, então a gente decidiu retomar para trazer de volta o rock aqui na nossa cidade. A edição deste ano contou com food trucks e expositores com vendas de produtos e serviços. Também foram arrecadados alimentos para o programa Mesa Brasil, que atende entidades assistenciais da região. No palco, seis bandas interpretaram rock clássico, alternativo, contemporâneo e metal. A tatuadora Duda Godói participa todos os anos. Há alguns meses mudou-se para o Rio Grande do Sul, mas fez uma visita a Beltrão para participar do festival. Era uma saudade gigantesca desse momento que é o Unio West Rock Festival. Por isso que eu não podia perder mesmo depois de ter me mudado de Beltrão. É uma grande festa. Com certeza, quem não vem está perdendo uma enorme festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.